Olá, boa tarde, amigos, amigas, parentes, os meus seguidores do canal YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp. Venho aqui falar da transição do governo, do presidente da República e alguns seguidores deles, que eu acho que continuam em Marte após a eleição concretizada para o Jair Bolsonaro. Vamos lá. Quando eu vejo a Joyce Hassmann falando sobre que tem que ser feita a reforma da Previdência, ela esquece que tem que ser feito primeiro do aparelhamento governamental, que seria dos parlamentares, onde um senador com oito anos ele aposenta, um deputado com três mandatos ele já tem o direito de adquirir sua aposentadoria. E assim sucessivamente, um presidente da República tem um mandato e automaticamente ele tem todas as regalias possíveis. Então, esse aparelhamento tem que ser mudado. Assim como a gente vê os ministros, juízes, procuradores, todos com uma regalia invejável, invejável para todos os brasileiros que realmente querem pelo menos ter uma aposentadoria de um salário mínimo, justa e honesta. aqueles que trabalharam, aqueles que lutaram, aqueles que fizeram, por onde? E aqueles que também não contribuíram, mas que fizeram parte do pacote em pagar, em chegar no mercado, fazer uma compra, já está pagando seus impostos também. Vamos ser justos também. Quero falar aqui, muito claro, sobre os servidores do Executivo. Uma vergonha para a nossa classe. Nós não temos um representante que possa nos defender. A gente vê uma classe aparelhada, que são os tribunais, os militares e os próprios parlamentares. Enquanto nós somos inúmeros funcionários do Executivo e a gente sofre uma discriminação vergonhosa, vergonhosa, diga-se de passagem. Temos que colocarmos pessoas lá que realmente nos defendam, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Todas as classes, elas sofrem, pelo menos, reajustes. E a nossa, infelizmente, há anos vem fazendo da gente de palhaço. Nós fizemos um concurso público, nós fomos selecionados, nós lutamos por isso, escolhemos ser funcionário público e as pessoas não respeitam a nossa classe. É inaceitável isso. Nós temos que criar vergonha na cara. Nós temos que aprendermos a colocar pessoas que nos defendam lá. Ok? Esse é um fato. Mas todas as classes, salário mínimo, vigilante e todas as outras classes, todas elas sofrem o seu aumento. Não é aumento, é um reajuste. E o servidor público do Executivo continua estagnado. Há dez anos. E aí a gente continua sendo aqueles massacrados. E agora na reforma da Previdência, provavelmente vai sacrificar mais ainda. É justo, Joyce Hassan? Jair Bolsonaro, espero que chegue até você. Agora mesmo tiveram um aumento de seis mil reais para o STF. Maravilhoso. É bom demais. No apagado as luzes, eu tenho seis mil no bolso. Sensacional. Fora as regalias que ali por trás devem ter algum engajamento de auxílio-moradia e tudo mais. É lamentável a gente ver uma classe que só olha para o seu umbigo e que o Brasil se exploda. Um abraço para todos e tenha uma boa tarde, que a gente possa estarmos com Deus. Espero mesmo, espero mesmo que esses que aí, que renovaram a Câmara Legislativa, a Câmara Federal e o Senado e a Presidência da República possam realmente representar a população que há anos estão sendo maltratadas, esmagadas e sacaneadas. Estamos juntos nessa caminhada. Um abraço. Aqui quem está falando é o Edinaldo Jacaré Fala a Realidade. Entre lá no meu canal YouTube e dá um joinha. Um abraço.